Ai que bebê, que bebê, que delícia Gatinha, quanto mais o tempo passa Você perde a graça e vai ficar sozinha Você já ganhou da massa o troféu de a menina mais Gatinha, quem avisa amigo é Se quer ser respeitada, então desce daí Desmancha essa cara e vai se divertir Gatinha, quanto mais o tempo passa Você perde a graça e vai ficar sozinha Você já ganhou da massa o troféu de a menina mais Gatinha, quem avisa amigo é Se quer ser respeitada, então desce daí Quando tira foto todo mundo ri Faz bem sim de Angelina Jair Botox na cara, se liga no peito Quando abre a boca só fala bobagem Diz que acabou de chegar de viagem De Paris, Espanha, Portugal, Berlim E o nome dela, e o nome dela é Cici Se sentindo, se achando O nome dela é Cici Se adorando, se amando Ela se acha a última Coca-Cola do deserto A bunda mais linda do pagode esperto Ela tá precisando de um malandro certo E o nome dela E o nome dela é Cici Se sentindo, se achando E o nome dela é Cici Se adorando, se amando Ela se acha a última Coca-Cola do deserto A bunda mais linda do pagode esperto Ela tá precisando de um malandro certo Fala gatinha Gatinha, quanto mais o tempo passa Você perde a graça e vai ficar sozinha Você já ganhou da massa o troféu de A Menina, mas já tinha Quem avisa amigo é Se quer ser respeitado, então decida aí Quando tira foto, todo mundo ri Faz bem sim, Angelina Jolie Uma toque-se na cara, se liga no peito Quando abre a boca só fala bobagem Diz que acabou de chegar de viagem De Paris, de Espanha, Portugal, Berlim E o nome dela qual é? E o nome dela é Cici Se sentindo, se achando E o nome dela é Cici Se adorando, se amando Ela se acha a última Coca-Cola do deserto A bunda mais linda do pagode esperto Ela tá precisando de um malandro certo E o nome dela qual é? E o nome dela é Cici Cici Se sentindo, se achando E o nome dela é Cici Se adorando, se amando Ela se acha a última Coca-Cola do deserto A bunda mais linda do pagode esperto Ela tá precisando de um malandro certo E o nome dela, meu povo E o nome dela é Cici Se sentindo, se achando E o nome dela é Cici Cici Se adorando, se amando Ela se acha a última Coca-Cola do deserto A bunda mais linda do pagode esperto Ela tá precisando de um malandro certo E o nome dela, meu povo E o nome dela é Cici